Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada da Netflix, 13 razões. Para quem está começando a assistir essa temporada, é claro, tem muitas cenas fortes, algumas cenas recebidas críticas que são até mesmo desnecessárias, mas vamos usar o contexto para a gente explorar um tópico muito importante, que é a relação de paz e instituição. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu filho. Na primeira temporada, uma garota se suicida. Nessa segunda temporada, então, a mãe dela vai colocar na justiça a instituição, a escola, a fim de achar os culpados do que aconteceu com sua filha. E no decorrer em que ela vai no tribunal, ela começa a considerar até onde ela também tem a responsabilidade, até onde ela também se sente culpada, em que situação a filha tentou conversar com ela e ela não deu oportunidade ou desconsiderou os sentimentos de sua filha. O que acontece hoje com a geração de pais? Muitos pais terceirizam a educação de seus filhos, a educação espiritual e a educação também formal. A escola é responsável pela educação formal e a igreja, então, é responsável pela educação espiritual de seus filhos. E quando isso não vai muito bem, uma dessas três não está indo bem, quem é o culpado, então, os pais procuram e culpam os líderes de jovens e adolescentes ou, então, é culpar os professores e a direção da escola. E a gente começa a criar meio que conflito. A igreja, a gente conflita com os pais e os pais conflitos com a igreja e a escola com os pais e os pais com a escola. Algumas escolas já têm mudado essa percepção, já têm procurado criar uma boa relação com os pais e trazer os pais juntos para o desenvolvimento de seus filhos. Assim, para ver como muitas igrejas já têm atenado para isso, percebido a importância que têm os pais no desenvolvimento do seu ministério e trazendo os pais junto para fazer parte desse projeto de igreja. E vendo os pais não como inimigos, mas vendo os pais como parceiros. E também levando os pais a verem a igreja também como parceiros. Em que sentido? A igreja tendo o papel fundamental de desenvolver aquilo que os pais já fazem em casa. Por outro lado, a igreja também tem levado os pais a desenvolver o trabalho que ela faz na igreja, ou seja, têm juntado suas forças. Em vez de procurarem quem é o culpado nos fracassos que os filhos estão passando, igreja, instituição e família têm unido suas forças, assim como escola, junto com a família. E isso que é o segredo que você, líder e pai, deve procurar também. Não vê um ao outro como inimigos. Tem até um outro vídeo que eu falei sobre isso, pai versus líderes. É interessante você dar uma olhada nesse vídeo para você se aprofundar mais. Mas tirar vantagem dessa relação. E o que se percebe também nesse filme da 13 razões é que, na fase de adolescência, eles veem as coisas com uma lupa, então as coisas são muito maiores para eles, que para o adulto desconsidera muitas vezes. E também, muitas vezes, essa relação de pai e filho. Os pais já chegam cansados do trabalho, não têm muito para conversar, e às vezes também falta assunto para conversar. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos um projeto chamado Papo Legal, que são reuniões de jovens, onde há conversas significativas com essa geração. Inclusive, esse material também está disponível para você, pai, para você desenvolver essa relação com seus filhos. Por quê? Eu acredito que se você fizer um trabalho bom em casa, seu filho vai ter bons resultados, no sentido de abrir o coração, de conversar com vocês de coisas pessoais. Deixo para você a dica do site igrejaaberta.com.br, onde você pode achar esse material e utilizar a seu favor, a fim de desenvolver conversas significativas. E lembrando para você, pai, em vez de procurar culpados, se une com a escola, se une com a igreja, e amplia o seu potencial de influência com o seu filho. Deus abençoe cada um de vocês que tenha assistido esse vídeo. Eu quero lembrar você que eu preciso muito da sua ajuda, no sentido de divulgar esses vídeos desse canal. Portanto, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário e manda para todos aqueles pais que você deseja que sejam bons pais. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Te vejo em outros vídeos. Tchau, tchau.